Ok, ok, e o giro dos famosos começa agora com o plantão médico, apresentador da Record TV foi obrigado a encarar uma cirurgia também, veja Rodrigo Santoro, conta como ele foi fisgado por uma atriz. Rodrigo Santoro entrevista a revista Ela, do jornal O Globo, falou sobre a carreira e a paternidade e ele, a atriz e a apresentadora Mel Fronkoviak são pais de Nina, de 11 meses. Eu me divido basicamente entre dois lugares, o Rio, que é minha casa, Los Angeles, onde preciso passar bastante tempo. Mas viajo bastante quando filmei O Tradutor em Cuba. A Mel foi comigo, grávida, e ficamos dois meses ali na ilha. E passamos também recentemente um mês na Espanha com a Nina, porque a Mel estava gravando o programa dela lá. Quando o questionado como a atriz conseguiu conquistá-lo, a resposta foi fofa. Ela é uma luz maravilhosa e está se mostrando uma mãe incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.